Esse é o terceiro vídeo de uma série que a gente começou no canal aqui alguns meses atrás para falar da família, das quatro gerações da família EA888. Nesse vídeo a gente vai abordar em duas partes, é bem longa, a terceira geração desses motores e aqui nessa terceira geração a gente já pode pensar numa evolução da família, não é mais uma evolução porque nessa geração tiveram diversas novas tecnologias que foram introduzidas nesse motor, coisas bastante inovadoras e coisas que são exclusivas dessa família que começou lá em 2013 até hoje. Para a gente durante muito tempo essa terceira geração foi o melhor quatro cilindros do mercado quando estava sendo vendido na época, melhor até que aquele quatro cilindros da A45, que sim é mais forte, mas o motor é muito mais do que a potência que ele pode entregar e essa família entregava muito mais do que apenas um simples número de potência, certo? Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita o momento antes da gente começar o vídeo de se inscrever e ativar as notificações para você também não perder a segunda parte desse vídeo quando a gente lançar e dá uma olhada, eu vou deixar os links aí para as duas primeiras vídeos que a gente lançou dessa série e já deixa a curtida aí para a gente, porque esse da terceira geração foi o vídeo que mais deu trabalho para fazer até o momento aqui no canal. Sua curtida vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, vem com a gente! Bom, então a terceira geração da família A88 começa lá em 2012 para 2013 e ela surge, na verdade é a primeira vez que a gente começa a ouvir a palavra geração para determinar essas fases, esses estágios de desenvolvimento da família A88. É na terceira geração que a palavra geração, na verdade, aparece nos manuais. E essa terceira geração segue a mesma lógica que a gente viu das gerações anteriores. Nós tínhamos uma legislação nova que restringe muito mais o motor em relação às suas emissões de gases, partículas e consumo de combustível também. A Euro 6 abaixa mais ainda a régua que vai controlar o desempenho dos motores que são vendidos aí na Europa e em outros países também. Então todas as modificações que a gente vê que são novas, todas as inovações desse motor foram desenvolvidas para que esse motor pudesse cumprir com as exigências da norma Euro 6. E aí aqui a gente já puxa o gancho da gente ter pouco tempo, em seis anos praticamente, de um intervalo entre a geração 2 e agora essa nova geração, o motivo pelo qual os motores estão mudando muito rapidamente e o motivo pelo qual a gente já não tem já um motor do tipo o AP que durou 40 anos aí. Os motores são obrigados agora a se atualizar e vem muito a tecnologia nova, vem muito potencial para extrair potência, por exemplo. Também vem alguns problemas novos que são naturais de qualquer nova tecnologia que você está introduzindo. Vamos então às prioridades que a Audi deu quando ela estava projetando esse motor. São cinco, ok? A primeira é ela ainda continuando falando em downsizing, isso a gente já explicou no vídeo passado, então a gente está falando de um motor com baixa litragem, turbo comprimido, para extrair mais potência de motor, ser mais eficiente. A gente continua falando de redução de fricção interna, então o atrito que é gerado pelo movimento das peças do motor rouba trabalho, rouba rendimento desse motor, então reduzindo o atrito interno do motor, o motor vai ficar mais eficiente, vai consumir menos combustível. E aí surgem três novos conceitos que a gente vê aqui na terceira geração. O primeiro é, começa a se falar sobre redução de peso. Então diversos componentes tiveram um redimensionamento, um reprojeto, e a massa, o peso deles foi diminuído, para deixar o carro como um todo mais leve, e portanto consumir menos combustível. Depois a gente surge um outro conceito, aqui no grupo, que é o conceito de down speeding, ou a redução da velocidade. Quando eu falo de velocidade de motor, a gente está falando da rotação desse motor. Então o objetivo aqui da Audi, foi fazer com que esse motor fosse o mais eficiente possível em baixas rotações, e nesse cenário a gente tem um motor rodando com uma baixa velocidade, e o foco deles foi aumentar a eficiência desse motor nessa situação, de baixa velocidade, baixa carga, que é uma situação de uso de cruzeiro normal para a maioria das pessoas. Então o foco de todas as calibrações e projetos dos sistemas, foi apontado para essa área de baixa velocidade, baixa rotação do motor, de 1.000 a 2.500, e baixa carga, quando o motor está produzindo lá por volta dos seus 10 a 15 kg a força. E por último, ainda com uma estratégia de otimizar o consumo de combustível, é uma gestão térmica do motor como um todo, principalmente no sistema de arrefecimento. Dessa maneira, controlando a temperatura de funcionamento do motor, existe uma relação direta com o consumo de combustível, a eficiência da combustão, a questão de mistura interna na câmara de combustão. Isso foi um foco do projeto que a gente vai falar ainda na segunda parte desse vídeo. Então o E888 ia ser aplicado em diversos produtos, tanto da Audi quanto da Volkswagen, até na Porsche. Do Audi A1 a Audi Q5, aqui a gente já tinha esse conceito, que é muito comum no mercado hoje, uma variação de mais de 100% do valor dos carros, utilizando a mesma plataforma, o mesmo motor, certo? E aí como é que eles faziam para que esse motor tivesse diferentes rendimentos, basicamente alterando a litragem, então a gente tem versões 1.8 e 2.0, alterando as turbinas, são quatro versões de turbinas que a gente tem nessa terceira geração, e também alterando a programação lá do módulo do motor, certo? Então não muda nada fisicamente, muda só a programação do motor, e aí você tem as variações de potência. E aqui a gente tinha três plataformas do grupo onde esse motor ia ser instalado. A já existente PQ35, transversal, a nova MQB, transversal, e também a MLB, longitudinal. Então é nessas três plataformas esse motor ia ser instalado, e a gente está falando de diversos carros aqui. Então dos carros que vieram para o Brasil, a gente fez uma seleção pegando exatamente o que a gente chama de código de motor. Isso define diversas características, é essa denominação que a gente vai utilizar para explicar todas as diferenças. Tem carros que vêm com a parte delas, tem carro que tem todas as modificações. Então na plataforma PQ35, aqui a gente está falando do Jetta, do Fusca e da Q3. O Jetta e o Fusca na versão 211 cavalos, a gente na verdade denomina esse motor de 211 cavalos, de terceira geração, como motor CPL-A, e na Q3 a gente está falando do motor CULB. Ok, depois partindo para a plataforma MQB, a gente teve aqui o A3, o A3 tem duas versões, uma versão 1.8, que é o motor CJSA, depois a gente teve o A3 2.0, que no Brasil era o motor CHHB, depois a gente teve o GTI, com três motores diferentes, GTI MQB, o alemão que saiu com o motor CHHB, depois o mexicano que saiu com o motor CXDA, e depois o brasileiro que saiu com o motor CXDB. Ainda falando de MQB, a gente ainda tem o Passat alemão, com o motor CHHB, a gente tem o Jetta GLI, com o motor CXDB, e a gente tem a Tiguan MQB, com o motor CXDA. E por último, ainda na MQB, a gente tem o Audi S3, com o motor CJXF. E por último, a gente tem a plataforma MLB, que são dos carros A4, A5 e a Porsche Macan, todas são MLB. O A4 e A5 são disponíveis em duas versões, A1.8, com o motor CJEB, A2.0, com o motor CNCD, e a Porsche Macan, com o motor CYPA. Macan é 2.0 também. Bom, por que a gente falou todas essas letras? Porque isso vai denominar a configuração desses motores, com tudo que veio instalado neles, de todos os sistemas que a gente vai explicar a partir de agora. Então, se você quiser saber se o seu motor tem ou não um certo sistema, que eu vou explicar agora, a partir, ao decorrer aí do vídeo, você dá uma olhada, se o seu motor é um desses códigos que a gente falou. Se você não sabe qual é o código do seu motor, é muito simples. Você vai lá na lateral, na tampa de corrente do seu motor, e dá uma olhada numa etiqueta, e você vai encontrar as três primeiras letras que eu falei ali na tampa. A última letra geralmente corresponde à configuração de potência do motor, certo? Mas o que interessa são essas três primeiras letras, e você encontra ela aí na tampa da corrente. Primeiro vamos às modificações, que foram introduzidas aí na terceira geração, começando com a principal, que é a central eletrônica, o módulo do motor, que vai gerenciar todas essas modificações que a gente vai falar aí ao decorrer do vídeo. Aqui, na terceira geração, a gente sai daquela Bosch, que estava nas gerações passadas, e parte para uma central da Continental Siemens, da família Simus, nas variações 18 ou 12. Essa central tem um princípio de funcionamento completamente diferente da Bosch. Primeiro que ela não utiliza o MAF para fazer os cálculos de combustível e carga, ela já parte para o sistema de Speed Density, então ela usa a lei ideal dos gases para fazer os cálculos de combustível, carga e funcionamento do motor. Lembrando que Speed Density é sempre melhor, sempre mais fácil trabalhar, quando a gente está pensando, por exemplo, em botar um turbo enorme no carro. Ele é muito mais tranquilo de trabalhar do que um sistema com o MAF. E falando também de turbos maiores, o remap dessa central seguiu uma lógica completamente diferente, tinha que ter muita especialização, ela é muito mais complexa. O número de tabelas era infinitamente maior das modificações que você tem que fazer e ela é muito mais difícil de trabalhar do que a geração anterior das Boschas Med 17. E por último, essa central também é capaz de gerenciar um sistema de start-stop que não era possível na geração passada. Vamos falar das partes físicas do motor, começando com o principal, que é o bloco do motor. O bloco do motor ficou completamente retrabalhado, ele ainda é de ferro fundido, houve uma redução do diâmetro da espessura das camisas de meio milímetro. Todo esse retrabalho chegou a reduzir o peso do bloco do motor. Só no bloco eles perderam por volta de 2,4 kg. Os eixos contra-routantes ganham rolamentos. Esses rolamentos foram diminuir a fricção do sistema antigo, que era feito por mancais. Então aqui a gente tem um sistema misto de mancal e rolamento. Depois daquele sistema de fixação do virabrequim no bloco do motor, que na geração passada, além dos dois parafusos normais do mancal, a gente teve parafusos laterais. Aqui na terceira geração, além desses quatro parafusos, nós temos um quinto no sobrecarter. Então com esses cinco pontos de fixação, todo o sistema tem uma rigidez maior. Isso é bom para quando você quer subir potência, por exemplo. E na verdade o intuito deles, o principal foi reduzir a vibração desse motor com a redução das massas também, principalmente nos eixos contra-routantes. E por último, ainda falando do bloco, todo o sistema de lubrificação foi redesenhado. Depois continuando aqui nos internos do motor, ou no miolo do motor, tudo foi redimensionado, pensando em redução de massa e atrito, e fricção interna para melhorar o consumo. Destaque primeiro vai para a redução do diâmetro do moente nos motores 1.8, CJS e CJE, de 52mm para 48mm. Ali a gente reduz tanto a massa quanto a fricção. A gente tem um diâmetro menor, uma superfície menor. Também nesses motores 1.8, os contrapesos foram reduzidos de 8 para 4 contrapesos. Teve uma redução por volta de 1,5kg nessas peças. Depois tratamento de superfície para redução de atrito. Todos os materiais de bronzinamento foram revistos. Também continuam com aquele tratamento grafitado em algumas superfícies de pino e na saia dos pistões. E a saia desses pistões também é bem mais estreita. Diminui massa, diminui superfície, diminui atrito e inércia. O motor fica mais eficiente. Depois continuando, teve uma revisão do formato dos anéis para redução de atrito. Depois ainda a gente vai ter um aumento na folga do pistão lá dentro da camisa. Essa folga é aumentada, isso vai reduzir o atrito lá dentro do pistão. E isso cria uma folga a mais para a gente ter uma dilatação maior se você estiver falando de potência maior também. Com aumento de temperatura de câmara. Isso é bom. A coroa do pistão, ela permanece basicamente igual à geração passada nos modelos 2.0 e nos modelos 1.8, CJS e CJE. A gente tem um ressalto muito parecido com esse daqui. Por último, a taxa de compressão de todos esses motores da terceira geração é de 9.6, com exceção do Audi S3, que foi reduzida para 9.3. Isso é muito comum nas montadoras. Esse motor trabalha com uma pressão maior. Então eles reduzem a taxa de compressão do cilindro e também para reduzir a tendência à detonação. Isso é bem comum. Bom, apesar de menos parrudo em relação à geração passada os internos e o bloco ainda são muito fortes e a gente vê eles aguentando por volta de 53 a 55 kgf de torque com os motores já reprogramados e trocas de turbina sem NOC. A partir daí, tem motor que aguenta ainda por volta de 58 e tal mas aí a gente já entra numa zona de loteria. Por fim, somando todas as alterações também a gente teve uma redução por volta de 7 a 8 kgf do motor de terceira geração em relação ao motor de segunda geração. Bom, então agora entrando no sistema de lubrificação desses motores acho que o principal destaque fica sendo o sistema de jet cooling ou sistema de lubrificação dos pistões. O sistema, na verdade, agora é controlado eletronicamente o que a gente está falando é basicamente são injetores de lubrificante que ficam ali no bloco e direcionam um jato de óleo aqui para a região inferior e lateral do pistão. Isso vai ajudar tanto na lubrificação dos componentes, pino, camisa e também na redução de temperatura do pistão. Lubrificante ele tira bastante calor do pistão quando ele está em movimento. Esse sistema na terceira geração foi repensado e agora ele é controlado eletronicamente do modo que ele vai desligar o sistema, então ele desliga esse spray aqui embaixo do motor em situações de baixa carga, baixa rotação do motor e baixa temperatura de funcionamento a fim de economizar combustível. Na verdade, por esses sprays, a gente tem uma perda de pressão de óleo muito grande que a bomba de óleo tem que compensar, tem que trabalhar mais e você desligando esse sistema, você poupa trabalho da bomba de óleo e aí o motor também economiza um pouquinho mais de combustível nessa situação de baixa rotação, baixa temperatura e baixa carga. Tudo isso relacionado naquela filosofia de downspeeding do motor. Lembrando também que no Audi S3, no motor CJSX, o motor que mais produz potência dessa família, esses injetores, esses sprays de óleo tem uma vazão muito maior do que as outras versões 2.0 e 1.8 de todos os outros carros. Continuando ainda no sistema de lubrificação, a bomba de óleo continua tendo também o seu controle eletrônico de vazão e pressão, então ela reduz bastante a pressão de óleo também em situações de baixa carga e baixa rotação de motor e o filtro de óleo, que era aquela lata bem grande, bem chata de trocar na verdade sempre fazia bastante sujeira quando você remover, foi substituída por um refil que também é muito mais barato, então só o elemento filtrante e o sistema de lubrificação ainda trabalha com um trocador de calor que vai trocar a temperatura com o sistema de arrefecimento. Então o controle de temperatura do óleo é feito por um trocador de calor interno assim como na geração 2. Então vamos a um dos principais destaques da geração 3, um dos principais sistemas que é muito bom, foi muito bem projetado. Mas antes de falar dele, deixa a curtida aí no vídeo, se você não deixou ainda ajuda a gente aí que deu bastante trabalho essa série para fazer e não esquece também de mandar esse vídeo para um amigo seu que eventualmente pode ter esse motor aí e possa se interessar por essas informações. Vamos então para um dos principais sistemas desse carro que foi redimensionado, redesenhado, repensado e até hoje é uma exclusividade nesse motor que é o sistema de alimentação de combustível. O sistema de alimentação de combustível no terceira geração trabalha com duas bancadas de injeção, uma bancada de injeção direta e uma outra de injeção indireta na maioria dos casos e é um sistema maravilhoso. Você tem um motor 4 cilindros que sai de fábrica com duas bancadas não é coisa comum até hoje no mercado. A gente está falando de um motor que foi lançado lá em 2012 e até hoje a gente não vê algo parecido em outras marcas aí com tanta presença assim como nesse aqui na terceira geração. Esse sistema todo, ele é super dimensionado e ele é capaz de alimentar um carro aí rodando em E27 por volta de 450 cavalos sem ter que trocar componentes. Nada mal. Então para explicar o sistema de alimentação de combustível a gente vai dividir nos dois sistemas o de injeção direta e o de injeção direta. Primeiro no de injeção direta a pressão de funcionamento desse sistema foi aumentada para 200 bar então a gente sai lá de um pico de 150 para um pico de 200. aqui a gente está falando de mais combustível tanto em relação ao aumento de pressão como também numa melhor atomização desse combustível lá dentro da câmara de combustão e a gente também teve um reposicionamento dos injetores eles foram recuados para ter um aproveitamento melhor de leque. Então o sistema de injeção direta ele é acionado em três momentos, em três modos o primeiro é na partida do motor então a terceira geração quando você bate a chave é o bico de injeção direta que está injetando ele vai injetar por volta de três pulsos por ciclo e até que a temperatura do motor atinja os seus 45 graus. Depois a gente tem outros dois modos que o sistema de injeção direta pode funcionar o segundo era um modo de injeção semi-estratificada em áreas de alta carga e baixa rotação e esse injetor que está injetando combustível injeta com dois pulsos o primeiro pulso quando a válvula de admissão abre e o pistão está baixando então no ciclo de admissão o injetor injeta uma primeira vez depois a válvula de admissão fecha a gente entra no segundo ciclo e na fase de compressão nessa fase de compressão há um segundo spray do bico de injeção direta e o terceiro modo de funcionamento do bico de injeção direta é em áreas de alta carga então quando você está pisando 100% de pedal a turbina está cheia e alta rotação do motor nesse modo ele vai sair de um modo de injeção semi-estratificada para um modo de injeção homogênea no ciclo de admissão então toda vez que a válvula de admissão abre a opção estiver baixando o motor vai estar girando dos 3.000 RPM em diante está produzindo bastante potência a turbina está cheia o motor vai só injetar na fase de admissão esses são os 3 modos que a gente vê o sistema de injeção direta funcionando vou explicar um pouquinho melhor com o gráfico aqui no final ok, já no sistema de injeção indireta ele foi introduzindo seguindo aquela filosofia de down speeding nessa situação a gente não tem um grande preenchimento do cilindro precisa de pouco ar entrando lá dentro e nesse cenário a gente tem mais tempo para atomização do combustível imagina que o motor tem que injetar o combustível e misturar para que você tenha a maior distribuição a maior atomização a maior homogenização da mistura ar e combustível quanto mais separadas estiverem as moléculas de combustível com as moléculas de oxigênio mais eficiente vai ser essa queima como a gente tem um pouco volume entrando o sistema de injeção indireta não é tão eficiente o de injeção indireta entra e tem uma mistura melhor de combustível isso vai refletir uma maior economia de combustível e menor emissão de CO2 e de particulados particulados é basicamente combustível que não foi queimado essa redução de emissões de particulados é uma novidade na Euro 6 e nesse cenário o motor tem uma queima muito mais eficiente com menos particulados e também quando o sistema de injeção indireta está funcionando o motor tem a possibilidade de desligar ou remover a alimentação da bomba de alta e aí cortando a bomba de alta o motor também economiza mais combustível junto do sistema de injeção indireta também funciona na maioria dos cenários o sistema de flaps eles ainda continuam presentes aqui no geração 3 só que agora a gente tem dois formatos de flaps o da geração 2 ele está presente só nos motores 1.8 CJS e CJE e os motores 2.0 tem um chanfro agora no flap que além de fazer o efeito de cambalhota vai fazer um efeito de espiral e vai melhorar essa atomização do combustível que está sendo injetado, misturado entrando para a câmera e entrando em combustão então eu sei que fica bastante complexo o funcionamento desses dois sistemas a intercalação quem liga onde está funcionando então a gente deixou esse gráfico aqui para explicar resumidamente para você como é que funciona o sistema de injeção indireta é predominante aqui nas áreas de baixa carga do motor o sistema de injeção direta entra nas áreas de alta carga quando o motor está produzindo bastante torque nas áreas de baixa rotação o pulso é semi-estratificado são dois pulsos um na fase de admissão e o segundo pulso na fase de compressão e nas áreas de alta rotação predomina um pulso apenas do sistema de injeção direta na fase de admissão e tudo isso funciona sem você perceber nada o motor é liso independente de onde você está aqui no gráfico tudo isso funciona magicamente, maravilhamente eu aposto que você nem sabia que eram os modos de funcionamento desse sistema misto então aqui a gente já vê o quão maravilhoso é esse motor o quão moderno ele é tudo isso vem original de fábrica e ainda a gente tem que ficar escutando o pessoal falando mal não faz sentido algum também toda essa gestão de quem entra e quando entra é possível modificar lá no Remap se você souber o que você está fazendo mas isso também é uma coisa que a gente vai deixar para um outro vídeo então ainda falando do sistema de alimentação de combustível duas perguntas bem frequentes a primeira é o sistema de injeção indireta não está presente nos motores CPLA a gente está falando aqui especificamente do Fusca 211 e do Jetta 211 não vamos confundir com o Jetta GLI ok? esse possui o sistema de injeção indireta também e a segunda coisa é a carbonização do motor de terceira geração que tem o sistema de injeção indireta ao contrário de que muita gente pensa nós também notamos aqui na manutenção desses motores que há uma carbonização das válvulas de admissão esse assunto a gente aborda nesse vídeo aqui e a gente também vê o motor de terceira geração com carbonização a gente vai deixar um vídeo aí de um A3 1.8 e se você entendeu o sistema de injeção desse cara a gente vê que o sistema de injeção indireta não está sempre em funcionamento e portanto existem margens para a gente ter uma carbonização desse motor das válvulas de admissão especificamente certo? apesar que ela é muito menor do que a carbonização por exemplo no motor de segunda geração sem o sistema de injeção direta certo? se você quiser eliminar de vez a carbonização do seu motor o que a gente recomenda é a instalação de um CAT CAN ok? por último o sistema de ignição desse motor ele também foi atualizado as velas tem roscas mais finas as bobinas que eram bem problemáticas na geração 2 também foram revisadas é um sistema novo ele não é tão problemático que nem o sistema antigo mas a gente ainda vê uma ou outra bobina queimando assim como qualquer carro de qualquer montadora com motor a combustão certo? as bobinas também queimam aqui nessa geração mas com muito menos frequência do que as outras na geração passada quando uma queimava geralmente a gente já recomendava a troca das quatro bom, a gente sabe que é muita informação e esse vídeo ia ficar muito longo se a gente passasse tudo aqui ao mesmo tempo então a gente dividiu esse vídeo em dois blocos o segundo bloco a gente vai abordar outras três áreas do motor que funcionam em conjunto então é importante você assistir esse vídeo separado porque tudo está interligado a gente está falando aqui do cabeçote das turbinas e do sistema de gestão térmica do motor de arrefecimento tudo isso funciona em conjunto lá e a gente deixou separado isso para um outro vídeo para você primeiro processar e digerir o que a gente já falou nesse primeiro vídeo que é muita coisa e aí depois quando a sua cabeça estiver um pouquinho mais fresca você vai e acessa o segundo vídeo que a gente vai deixar o link aqui e você consegue acessar assim que ele estiver pronto então essa foi a primeira parte desse motor a gente falou um pouquinho do conceito geral do motor das melhorias que fizeram em termos de redução de peso e atrito dentro do motor e falamos também do especial sistema de injeção direta e indireta bem complexo mas muito bom se você ainda não é inscrito no canal aproveita esse momento se inscreva agora clicando agora no ícone e já ativa as notificações para você não perder a segunda parte dessa série da terceira geração deixa já a sua curtida para ajudar a gente para esse vídeo sair mais rápido o editor tem um trabalho desgraçado para quando ele está editando essa série isso vai ajudar a gente a postar esse vídeo muito mais rápido e também manda esse vídeo para o seu amigo que possa ter um carro com esses motores esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta aqui é a Avangard e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri